Bom dia pessoal vamos de BTC na manhã desse domingo 3 de setembro agora na Espanha meio-dia e 59 no Brasil 7 e 59 da manhã gente a BTC aqui no diário tá desenhando engolfo corpo real desse que é do vendedor de hoje domingo 3 de setembro tá fortemente abraçado pelo corpo real vendedor de ontem sábado então esse ímpeto vendedor talvez tenha chegado ao seu final vamos olhar o gráfico semanal aqui é o gráfico mensal já já vou analisar ele o gráfico semanal é esse aqui ancorado na nossa grade de expansão logaritmo exponencial eu só inibir a grade para poder analisar com mais clareza vocês vejam o que a gente vai encerrar essa semana com um belíssimo que anda o vendedor engolfado pelo que anda o vendedor da semana passada o desenho desse que andou agora vai se concluir em poucas horas já que a virada da ver o ap semanal vai acontecer na virada da ver o ap domingo para segunda então é bem provável que essa sequência de fundos ascendentes continue tendo vigência e agora a gente volte a estressar a linha superior da nuvem que tá se confundindo com esses topos aqui que seguem flat e que dão vigência a uma figura triangular de caráter ascendente com o fundo com essa inclinação ascendente padrão de 45 graus e o topo flat isso aqui é uma grande cunha de caráter ascendente que provavelmente vai explodir em direção ao centro nervoso dessa congestão aqui entre 36 e 40 mil dólares no gráfico de agora vou pular para o gráfico mensal no gráfico mensal o ponto de inflexão dessa nossa corretiva que encontrou um fundo triplo ontem então ficou aquele fundo de 25.166 de 17 de agosto o fundo de 25.333 do dia 22 de agosto e o fundo de ontem acabou que a gente encontrou um ponto de inflexão muito interessante na ver o ap decenal bateu aqui é uma instituição da análise técnica normalmente para romper de cima para baixo a ver o ap decenal teria que ser mais de dois a duas ou três tentativas na minha leitura isso aqui foi uma onda dois aqui foi uma grande onda um que trouxe a btc do fundo de 15.477 alcançado em novembro de 22 ao topo de 31.804 alcançado no mês de julho de 23 se foi uma onda um aqui uma onda dois uma onda três vai fazer a btc explodir para o patamar ali próximo de 40 mil dólares no intraday nos cinco minutos a btc tá um verdadeiro reloginho suíço tá desenhando uma reguinha basicamente sem amplitude movimentacional faz um topozinho ali no patamar de 29.500 no 29.956 e cai para 20 25 Opa faz um topo em 25.956 e um fundo em 25.877 não tem nem 200 dólares de amplitude movimentacional tá uma reguinha isso aqui provavelmente vai acabar explodindo de forma ascendente porque o DXY que mede a força do dólar norte-americano e tem uma relação de inversão movimentacional com a btc muito provavelmente vai tombar nessa semana tá muito sobrecomprado tá dando vigência ao que parece ser uma cunha triangularizada se o DXY tombar para 100 ou menos de 100 é bem provável que a btc consiga voltar a estressar o patamar de 31.804 na seara fatica o senhor da baile se o CZ prevê que as de faz vão superar aí você faz na próxima corrida de touros segundo o CZ o movimento acontece de forma macro ou seja todas as cfaz vem perdendo em volume de transações e vem perdendo também para auto custódia tá todo mundo migrando para um ledger e por sua vez tá é aumentando o volume de transações em de faz como a Dex Banuzi futuros que tem o volume de transações e o número de traders ativos aumentando exponencialmente por isso eu reporto aos senhores a próxima queima que os devs reportaram que vai acontecer na próxima quinta-feira vai diminuir a quantidade de Banuzi em circulação então fica para registro vai faltar Banuzi e o Vitalik Buterin da Ethereum mais icônico fundador da rede Ethereum vendeu mais de meio milhão de dólares em tokens MakerDAO e a comunidade criptográfica se pergunta quais seriam os motivos dessa venda os membros da comunidade cripto e principalmente os membros da comunidade MakerDAO ficam escrutinando o public address do Vitalik Buterin mas o fato é que o dinheiro é dele e ele faz do próprio dinheiro dinheiro que ele quiser a venda de 300 a venda desses MakerDAO dos tokens MKR rendeu 353 ETH 353 ETH no valor de 581 mil dólares o fato é que ele não precisa da explicação nenhuma e a gigante do mercado financeiro tradicional a Swift a líder global de mensagens financeiras e remessas transnacional de divisas vai para estar promovendo a tokenização de ativos num experimento bem-sucedido usando o protocolo cross-chain da Chilinq o cross-chain protocol da Chilinq é outra besta enjaulada Chilinq que a gente não pode deixar de ter no radar eu sempre reporto aqui no canal e na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais de BlackRock a Pico investidores em títulos pontificam que o almeço o rali de aumento na taxa básica dos de juros do FED terminou o FED criou um pivô e agora com as eleições norte-americanas se aproximando o déficit norte-americano explodindo eu vou falar sobre isso agora nesse próximo tópico a disparidade entre gastos e receitas federais é explodiu isso tudo acabou fazendo com que o mercado tivesse quase certeza de que o FED não vai mais promover novos aumentos inclusive com com a proximidade da corrida presidencial norte-americana o FED precisa ofertar o pacote o tal pacote de bondades e gente a disparidade entre gastos e receitas federais nos anos no orçamento norte-americano explodiu algo extremo algo estranho muito estranho está acontecendo o déficit norte-americano explodiu mais que duplicando nos dez primeiros meses do ano fiscal acendeu um alerta principalmente no mercado financeiro é bem provável que vem alguma alguma virada de chave o que alguns analistas estão dando conta é de que o mercado ainda talvez ainda não tenha virado a chave para desembarcar pesado dos títulos norte-americanos porque grandes instituições financeiras estão muito bem posicionadas principalmente nos treasers que são os de longo prazo os bons praticamente só são detidos pelas pelos pequenos e e as emissoras de stablecoins agora que vem nos bons uma grande fonte de receita mas algo muito estranho sim está acontecendo no no orçamento federal norte-americano e apesar da rússia não está avançando territorialmente nessa guerra russo-ucraniana as fortificações da rússia nos territórios já ocupados vão ganhando ares de território russo verdadeiros verdadeiras fortalezas quando as forças ucranianas lançaram essa contra ofensiva é essa última contra ofensiva desde o começo de eles vêm eles vêm tentando recuperar territórios já perdidos rapidamente elas ficaram atoladas numa defesa elaborada enfim a rússia parece que está colocando pé dentro da ucrânia dando um criando fortificações muito brutais e transformando esses territórios ocupados em verdadeiros territórios russos e até agora a guerra pode partir por um novo patamar que é a consolidação dessa desses territórios ocupados provavelmente o o putin tá jogando um longo jogo de xadrez com o ocidente ele está minando as reservas de munição da otan e não se sabe o que vem por aí gente a btc aqui no seis horas migrou para a banda superior da banda de ver o ato mensal é bem provável que a nossa próxima resistência seja 26.200 26.300 daqui a pouco eu vou vou analisar algo grande que acabei que não fiz ontem pouca dote Kuzama Binance coin e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco